Eu olhava no espelho, eu não me sentia bem com a imagem masculina. Eu não me sentia feliz. Eu não entendia por que eu não podia ser como uma menina. Queria vestir roupas, deixar meu cabelo crescer. E aí, com 13, 14 anos, eu já transitei de gênero. Foi muito precoce. Então, minha mãe sempre ficou do meu lado, mas sempre teve medo, né? Por causa do meu pai, por causa da sociedade, né? Com meu pai foi muito difícil, né? Algumas vezes a gente teve uns embates. Ele foi até violento comigo algumas vezes. Mas eu nunca perdi a esperança. Eu sempre dialoguei de uma forma muito respeitosa. E hoje, meu pai me respeita, né? Até uma vitória. E me tem como uma filha. Quando eu já estava como trans, eu tive que contar com professoras e professores sensíveis com minha história. De chegar lá e falar, me chama de Paula na chamada. Por quê? Eu estou ali como menina, quero ser respeitada como tal, mas só que falo outro nome. Aí todo mundo ri de você. Aí, com o tempo, você começa a não responder mais. Eu sempre levantei minha cabeça, mas não tem como a gente não ficar triste. Porque viver numa mentira é muito pior. Sufoca. No começo, você tinha que ser operada para conseguir mudar o nome. Com a decisão do STJ, a gente já pode ir no cartório e fazer essa autodeclaração. Uma coisa é eu me reconhecer, fazer toda essa transição e me autodeclarar. Outra coisa é eu ter que ir num juiz para ele dizer que eu sou mulher ou homem. Parece uma coisa simples, mas não é. A partir do momento que eu tenho esse direito de forma mais facilitada de mudar meus documentos, tem a ver até com a minha qualidade de vida. Essa sou eu, o Estado me respeita e me aceita como sou e eu posso viver a minha vida com dignidade. Eu sempre me escondia. Hoje não. Hoje eu tenho orgulho e luto pelo direito de todas as pessoas trans, não só trans, por todas as pessoas que são vulnerabilizadas pela sociedade atual.